Não ter tranquilidade quando vamos deixar os cachorros sozinhos em casa e vamos ter que sair para trabalhar ou viajar e por aí vai. O que acontece, pessoal? Por que eu cheguei nesse ponto? Porque eu vi as cadeiras ali. Bom, alguma coisa acontece com essa mesa, né? Aí você pensa assim, bom, então eu tenho que encostar a cadeira aqui porque se deixar assim, quando vai sair, ele sobe na mesa. Então, o que é muito importante fazer? De novo, a gente vai usar um pouco da tecnologia. Eu gosto muito de usar a tecnologia para nos ajudar. O que vocês podem fazer? Tranquilamente. Você deixa um celularzinho aqui, colocado do lado. Porque essas coisas só acontecem quando nós não estamos vendo. Só que a partir de agora, o jogo virou. Agora vocês vão estar vendo tudo, tá? Se vocês só esperarem o momento do vamos ver, a hora que vocês realmente têm que sair e ir embora, não vai adiantar, vai ser o resto da vida sim. Só que se vocês fizerem simulações, como se vocês estivessem indo embora, mas vocês estão do outro lado da porta ali, só esperando o erro para poder corrigir, matou. Então, o que a gente poderia fazer? Só para aguçar um pouco mais o sentimento deles. Vocês podem deixar um potinho com comida, uma comida que eles adoram, aqui em cima. E todas as cadeiras colocadas normais. Poderia até ajudar. Poderia até fazer assim, ó. Putz, esqueci a cadeira assim. Nossa, que triste. E aqui tem uma picanha. Nossa, que triste. O cachorro vai pular e vai pegar. Só que aí você não vai com o celularzinho ali filmando a situação. E com outro celular, estão lá fora, só vendo. Começou a saracutiá aqui, percebeu que pulou na cadeira, já entra, corrige. Você pode até pegar o pratinho, mostrar a comida, corrige, volta a comida lá, solta ele da colhera e vai embora de novo. Vai embora de novo. O cachorro fala assim, não acredito. A partir de hoje, se eles tentarem efetivamente subir na mesa, vocês vão aparecer misteriosamente, mostrar que está errado e mostrar qual que é o certo. Que é, depois disso tudo que eu falei, põe ele na guia, traz até aqui, corrige, mostra a carninha, corrige, põe lá de novo, solta. Vocês poderiam pegar aquele ossinho que vocês já deixaram no esquema para eles e mostrar, isso aqui é o que é legal. Estimula um pouquinho, isso aqui que é o legal. Faz de novo, vai embora mais uma vez. Agora, ao invés de ficar do outro lado da porta, então, quando eles saquem, a gente está falando assim, vai depender muito deles. Vocês perceberem que eles já estão sacando ele aí, ficando esperando do outro lado da porta, aí vocês podem descer um andar. Fica na escada ali e tal. Desce dois, três, até vocês poderem sair lá e ter certeza que está tudo bem, tá? Só que aí, veio de novo, opa, mesma coisa. Quantas vezes, Luiz? Se o cachorro estiver pronto para errar mil vezes, vocês têm que estar prontos para corrigir mil em uma. Sempre uma vez a mais, se precisar, tá? Porque as pessoas acabam pecando muito nisso. Uma que não praticam. Isso aqui eu estou falando que é prática, tá? É o dia a dia. Tem que fazer várias vezes repetidamente para ficar bem consolidado na cabeça deles. Outra coisa é a hora do vamos ver, que é a hora que vocês têm que sair efetivamente, né? E que vocês não querem mais ter que ficar se preocupando com a cadeira ou com as coisas em cima da mesa, né? Só que se a gente deixar para tentar treinar na hora do vamos ver, não dá certo. Entendeu? Não percebendo? Porque na hora do vamos ver as coisas acontecem. E tem que sair, tem que sair correndo na velocidade. Entendeu? E quando volta, pum. A tecnologia ajuda bastante, né? E quando eu comecei a utilizar, eu comecei a ter um rendimento muito mais legal, tanto com as minhas quanto com os meus clientes e tal. Porque eles não esperam a tecnologia. Para eles é como se fosse tipo... Uma criança já saca. A criança saca, puta, eu não vou fazer agora porque tem uma câmera ali e tal e tudo mais. As crianças estão ficando cada vez mais ligeiras. Mas os cachorros ainda não tiveram essa malícia. Daqui a pouco eu vou começar a ter também. Opa, desde que aquela camerazinha apareceu lá, o meu pai aparece como se fosse um deus aqui em casa. Onde estudei essa camerazinha? Se ele fosse... Entendeu? Porque, mano, eles raciocinam muito bem. Tem muitos pesquisadores aí, sinotécnicos e tudo mais, que falam, não, cachorro, eu não tenho capacidade de raciocinar. Meu entendimento? Lógico que tem. Eles sabem qual que é a roupa que a gente coloca, ele vai passar uma hora fora de casa, qual que é a roupa que a gente coloca, ele vai passar 10 horas fora de casa, qual que é a roupa que a gente coloca, que a gente coloca que a gente não sai de casa e tem diferentes relações por conta disso. Entendeu? É bizarro. Opa, Cé.